Galerinha do quarto ano, vamos agora para a correção de ciências. Pontos cardeais, páginas 67 e 68. Página 67, número 1. Observe a rosa dos ventos e preencha os retângulos com o ponto cardeal ou colateral correspondente. Aqui nós temos a rosa dos ventos. De vermelho os pontos cardeais, de azul os colaterais e de laranjinha os subcolaterais. Mas aqui só está pedindo os cardeais e os colaterais. Então vamos lá. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Pontos colaterais. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Aqui o noroeste aqui. Entre o oeste e o sul, nós temos o sudoeste. Aqui o sudoeste aqui. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Aqui o sudeste aqui. E entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Olha o nordeste aqui. Então pontos colaterais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Número 2. Ordene as sílabas e escreva o nome dos tipos de ponto que existem para indicar a localização. Os três são para indicar a localização, né? Dois nós já vimos no exercício anterior. Que foram os cardeais e os colaterais. E aqui nós temos os subcolaterais. Número 3. Sobre a sua escola em relação aos pontos cardeais. Nesse momento, nós não estamos indo à escola. Então, não precisamos fazer essa atividade. Caso você queira fazer com a localização da sua casa, pode fazer. Onde está localizada? Norte, sul, leste ou oeste? E com relação aos pontos colaterais? Nordeste, sudeste, noroeste ou sudoeste? Agora, vamos para a página 68. Na página 68, número 4, também é para observar a sala de aula e anotar de acordo com o lado que você está sentado. Com a localização que você está sentado ou sentada, né? Então, não temos como realizar essa atividade. Número 5. Observe o mapa baixo. Localize a rosa dos ventos e escreva ao lado de cada espaço indicado a posição para a qual a sua frente está voltada. Então, aqui nós temos a frente de várias coisas, né? E aí, vamos fazer de acordo com a rosa dos ventos. Então, aqui nós temos uma cafeteria e um hotel. Aqui está a rosa dos ventos. De acordo com a rosa dos ventos, a cafeteria está ao leste e o hotel está ao sudoeste, certo? Aqui, ó, sudoeste. Ao lado, temos uma lanchonete e uma livraria. De acordo com a rosa dos ventos, a livraria está ao sul, certo? E a lanchonete ao oeste. Aqui nós temos um cinema. De acordo com a rosa dos ventos, o cinema está ao norte. Aqui nós temos uma igreja e uma escola. De acordo com a rosa dos ventos, a igreja está ao sudeste, certo? E a escola ao oeste. Aqui nós temos um supermercado. De acordo com a rosa dos ventos, o supermercado está ao noroeste, certo? Olha para cá, para onde ele está. Aqui nós temos uma sorveteria. De acordo com a rosa dos ventos, a sorveteria está ao nordeste, aqui. Ao lado, nós temos uma delegacia e uma residência. A residência está ao leste. E a delegacia está ao norte. No último, nós temos um shopping. O shopping também está ao norte, de acordo com a rosa dos ventos. A nossa correção termina por aqui. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.